Oi gente, eu recebi a seguinte pergunta de um pai, como que eu faço, doutora Tati, para ser o pai perfeito? Eu quero ser o melhor pai do mundo. Que bom, né? Que a gente como pai tem essa iniciativa, mas a gente precisa colocar o nosso pé no chão e saber que nós não somos perfeitos. Não existe uma receita de bolo pronta para cada família. Cada vez que nasce um filho, nasce junto com um pai, uma mãe, uma história, e nesse processo vocês vão errar e acertar muitas vezes. O que a gente precisa então? A gente precisa ser coerente. Buscar ser coerente com as nossas atitudes, com aquilo que a gente ensina. Vamos lembrar que o maior poder para ensinar um filho está no exemplo do que nas palavras que a gente diz para ele fazer. Então, procurando ter um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, sendo educado, gentil com as pessoas, a gente vai poder ensinar-nos na prática, no caminho, o que eles precisam fazer para crescer de maneira forte, saudável no corpo e na alma. Eu desejo tudo de bom para a sua família, que vocês sejam dos melhores pais possíveis. Um beijo para vocês!